Destaque final do professor Marco Antônio Vila. É, acho que muitos estão se perguntando para que serve a justiça eleitoral. Eu digo para nada. Não precisa ter justiça eleitoral. Ela nasceu em 1932, no começo do ano, quando veio o Código Eleitoral. E tem a ver com aquela conjuntura histórica após a Revolução de 30. Havia uma tentativa de acabar com a fraude eleitoral, que era a marca da República Velha, da eleição a bico de pena, o voto era descoberto, as mulheres não votavam. Havia uma violência do poder coronelístico em todo lugar. Então, era uma tentativa, nesse sentido, de avançar a democracia no Brasil, de ter uma justiça eleitoral, de ter um Código Eleitoral, ter o voto secreto, que não havia, as mulheres participando da eleição, o que ocorrerá no ano seguinte. Então, naquele momento, foi um avanço. Porém, vai passando o tempo, a sociedade tem de construir instituições democráticas, sólidas, efetivamente sólidas, não como as atuais são uma absoluta farsa. A gente não vive numa república, só que é uma bandalheira tal, que alguns fingem que é república, mas república não é. Então, foi passando o tempo e a pergunta é, para que serve justiça eleitoral? Outro dia, eu perguntei ao nosso correspondente em Londres, o Ulisses, falei, aí, tem justiça eleitoral? Claro que não tem. Na França tem? Não tem. Nos Estados Unidos tem? Não tem. Não tem. Nas grandes democracias no mundo, não há justiça eleitoral. Por quê? Porque a sociedade construiu instituições suficientemente fortes, e mecanismos até votados, no caso legislativo, para um processo eleitoral. E pronto, acabou. O que nós vimos aqui é uma farsa, é uma democracia de farsantes. Essa que é a triste realidade. E quem assistiu os julgamentos, todo mundo assistiu, parte, trecho, ninguém teve a paciência de assistir inteiro, só a não ser aqueles que tinham obrigação de ofício e tal, e você ser apresentado para pessoas que nem sabem quem é. A primeira composição que nós dissemos aqui que é um absurdo, como é possível dois advogados que advogam na própria corte, são eleitos ministros, durante dois ou quatro anos, depende, e depois voltam a advogar na corte. Um deles, o senhor Gonzaga, que não é o Tomás, aquele outro da história, se não me engano, do final do século XVIII, se falar isso lá, para alguns eles nem sabem. O senhor foi advogado da Dilma em 2010. O Lampião Maia fez coisas absurdas. Ele, em certo momento, ele citou um anátema islâmico e fez o sinal de decapitação. O negócio assim, ele não era o Henrique Dourado, o ceifador do centro avan de Fluminense, ele era o ministro no julgamento mais importante. Depois ele teve um ataque histérico. A história da fotografia do filho, que trouxe lá, a fotografia do neto, ele teve um ataque histérico, um assunto da esfera pessoal. Era a República Dominicana. Quando eu dou o exemplo, que aqui é a República Dominicana, é igualzinho, era uma farsa. E aí entrou Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, na sexta-feira à tarde, chorou. Chorou, em plena sessão. Quando citou alguns advogados, começou a chorar. Ele é um desequilibrado. Ele não pode exercer, não é no TSE, é qualquer função pública. Ele não tem equilíbrio emocional. Ele teve um bate-boca, em relação ao senhor Nicolau Dino, do Ministério Público, e depois teve um bate-boca lá atrás, chegando a gritos, gritos. E hoje, na Folha de São Paulo, aqui tem mais uma entrevista desastrosa. Essa é a justiça eleitoral. Os votos foram ridículos. Ele disse que só... Ele insistiu no julgamento para conhecer as entranhas do poder. Quer dizer, o meu, o seu, o nosso dinheiro serve ao fazendeiro do Mato Grosso, de Diamantino, que ele queria conhecer as entranhas do poder de uma eleição. Nós estamos a serviço desse senhor. Foi uma da maior vergonha. Olha que nós temos várias vergonhas do Judiciário Brasileiro, inúmeras. Teve julgamento que a pessoa era estapeado dentro do tribunal, como durante a ditadura do Estado Novo. Isso até antes. O julgamento foi em 1936. A gente foi estapeado dentro. E o juiz presente. E o STF calado à época. Por isso que o STF nunca defendeu a democracia, nunca defendeu a cidadania. Sempre esteve com os donos do poder. E ontem, e na última semana, porque tivemos o espetáculo do triste tribunal sobre eleitoral. O Brasil não precisa da justiça eleitoral. Ela não é uma condição sine qua non para a democracia, porque as grandes democracias no mundo não têm justiça eleitoral. E o espetáculo dado, na última semana, a gente pode fechar aquilo, vende aquele prédio, põe as pessoas fazendo outra coisa, os funcionários de carreira, distinguir aquela instituição que não defendem a democracia. Pelo contrário, o TSE e a justiça eleitoral é uma vergonha.